Oi gente, e aí tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, quase não dava pra me fazer vídeo hoje, mas graças a Deus, deu certo sim, deu pra fazer vídeo aqui pro meu canal, porque eu tô uma mulher tão ocupada, gente, tão ocupada, graças a Deus, graças a Deus, que eu não tenho nada de reclamar a Deus da minha vida, graças a Deus, quanto mais ocupada, melhor que assim, mais força pra fazer esse jejum aí de 21 dias, né? A gente iniciou ontem já o nosso jejum, eu fechei minha janela ontem do jejum de 21 dias, né? Já tô aí praticamente, acho que 28 horas, 29 horas por aí já de jejum, só com água, hoje meu dia foi muito corrido, levei Bruna Ivi no médico do óculos, levei Bruna, fui pra academia, fiz atividade da casa, aqui em Manaus já é de noite e eu acabei de fazer as tarefas da casa e tô aqui fazendo vídeo pra vocês, porque quase não dá, não tenho mais tempo na minha vida pra nada, mas Deus é tão maravilhoso que me joga um tempinho aí e eu consigo fazer assim, gente, fiz só vestir uma roupinha de usar em casa aqui, né? Mesmo, então, como sempre, minha cintinha, né, gente? Passei só um batonzinho, arrei o cabelo, pronto. Toda lindinha pra fazer vídeo pra vocês aqui. Bom, gente, o vídeo de hoje é sobre, a gente tá com dois grupos do WhatsApp, tá? Ainda tem vaga ainda, tá bom? Um grupo já tá completo, o outro grupo ainda tem, tem cinco vagas ainda no outro grupo, se eu não me engano, tá? Então, graças a Deus, porque a maioria das meninas todas que estavam participando, graças a Deus, mais ou menos a metade, todas ficaram lá no grupo, graças a Deus, praticamente, é, pra continuar aí o círculo delas, né? Então, gente, tá sendo muito bom, graças a Deus, estão postando foto lá do aplicativozinho delas, né? Mostrando lá o horário delas e tudo. Muito bom mesmo, sabe? Eu tô agradecendo muito a Deus e orando muito pra Deus abençoar aí, me dê sabedoria pra este grupo aí abençoado, né, gente? Que a gente precisa. Outra coisa também, gente, que eu queria falar pra vocês, sabe o que é? É que tem muita gente me perguntando se pode tá fazendo jejum, você amamentando, né, assim, que você acabou de ter o bebê. Todo mundo sabe que quando eu já falei, já fiz vídeo falando sobre isso, se eu não me engano aqui, quando eu tive a Bruna Yves, gente, eu tava muito gorda, muito inchada, eu fiquei com as minhas pernas imensa, imensa, imensa de inchada, tá? Eu fiquei com muita retenção de líquido, porque eu fiz uma cesariana, então eu fiquei muito inchada e eu me bateu assim um desespero, que eu tinha que começar logo a fazer algo por mim, algo pelo meu corpo, porque eu via tanta mulher ali que tem filho e se relaxa e pronto e se acaba e diz que não tem mais jeito, né? Então, meu Deus do céu, dessa vez vai ser diferente, que na primeira vez eu demorei muito, né? Agora já conheci o jejum, então lasquei logo o pau cedo, né, gente, em praticar o jejum. Então, eu tava amamentando quando eu comecei a praticar o jejum. Quando eu comecei, dois meses de amamentar a Bruna Yves, meu peito tinha leite, bastante, tudo, só que eu comecei a fazer o jejum, assim, de 16 horas, tá? Eu fazia um jejum, assim, de 16 horas, gente, e meu leite começou a secar, mas entenda uma coisa, toda mulher é diferente, eu sou diferente de você, você é diferente de mim, então nenhuma mulher é igual, nenhum corpo é igual, cada um relaxe do jeito que pode, tá bom? Deixando isso bem claro aí. Então, gente, o meu leite secou, tá? Respondendo as mãezinhas aí, porque é muita gente me perguntando, Ivanilde, eu posso fazer jejum? Muita mulher mulher que acabou de ter bebê e quer entrar no grupo, né? Então, gente, aconteceu comigo isso, tá? Eu foi desse jeito, não sei com você, né, mas comigo foi assim, quando eu comecei a fazer o jejum de 16 horas, que eu fazia um jejum pequeno de 16 horas, já pra mim poder, meu corpo se acostumando, porque eu tinha comido muita besteira na gravidez, muita coisa, né, pra poder me acostumar aí com a fome. Então, gente, eu, o meu leite secou, pronto, com dois meses eu não tinha mais leite, aí vi mamava e sentia raiva, porque não saía mais leite, eu puxava na bombinha, saía só um dedinho, dois dedinhos, muito pouco. Então, gente, meu leite secou sim, eu praticando jejum. Então, eu não indico muito, né, mas se você quiser fazer como eu fiz, né, graças a Deus, minha filha é muito saudável, vive muito bem, graças a Deus. Então, ela se amamentou muito bem durante esses dois meses, né, e dizem que o leite mais forte é o leite do começo, né, que é o colosso e tudo. Graças a Deus, isso ela teve bastante. Então, aí a dica das meninas aí, tá? Pras meninas aí que tem filho e quer fazer o jejum, né? Segundo, o meu jejum, gente, eu já falei pra vocês o propósito do meu jejum, né? O propósito do meu jejum, gente, é pras meninas do grupo, tá? O desenvolvimento delas, na perca de peso delas, é pra evolução delas, na família delas, na saúde delas. Tem muitas meninas que estão no grupo, que estão com uma situação, assim, passando por uma situação em casa com a família, o filho tá doente, é problema de marido, essas coisas, né? Relacionamento. Então, meu jejum é pra elas também, jejum é pra minha família, pra saúde, pra vida da minha família, do meu marido, da minha família. Então, gente, e também o jejum é pra aquelas pessoas que falam mal de mim, que me atacam, que tá em grupo, me criticando, essas coisas. Também o jejum é pra essas pessoas também, pra Deus iluminar a mente delas e elas botar algo na cabeça delas pra ela fazer e deixar a minha vida em paz. Então, o meu jejum é pra isso, tá, gente? Já falei pra vocês sobre isso, né? Muita gente perguntou, ai, Vanille, que não postou foto de biquíni, não sei o que, não sei o que, mas lá hoje, não sei o que. Vocês estão acostumados a postar foto todo dia de biquíni, né, gente? Ou de calcinha, por aí, lá no meu Instagram. Então, eu falei, eu falei hoje lá que eu não vou postar foto de biquíni, tá, gente? Só quando eu terminar o jejum, pra mim poder mostrar pra vocês o meu antes e o depois, né? A minha foto eu tirei do antes já, já tá salva, que foi com biquinizinho amarelinho, eu botei até lá no Instagram, o meu antes já, uma fotinha de biquíni amarelo. Eu tô daquele jeito ali, né? Só que agora, gente, eu vou fazer, eu vou tirar foto só quando terminar esse desafio, tá bom? Então, um beijão pra vocês, se inscreve no canal, curta e compartilhe, fique, pelo amor de Deus, atento aí na notificação, pra você ficar por dentro aí do nosso grupo, tá? Nosso grupo tá uma benção, graças a Deus, e eu vou já gravar outro vídeo pra vocês. E saindo desse vídeo, eu gravo outro pra ficar dois vídeos aí, pra vocês puderem curtir e ficar comigo coladinho, né, gente? Beijão pra vocês, se inscreve no canal, curta e compartilhe com aquela sua amiga que precisa de ajuda, minha amiga, olha essa cara dessa mulher aqui, maravilhosa, gente, depois de estar passando mais de 20 horas sem comer, tá? Aí você diz que não acredita que o jejum é bênção, gente? O jejum é bênção, gente, o jejum é maravilha na nossa vida. Beijão, tchau!